E aí galera, aqui em Paragominas está desse jeito, olha, a fila está horrível, muito grande e também aqui com certeza já está quase faltando gasolina na área. Vou para a fila aqui para ver o que é que eu faço, né? Mas talvez eu nem pegue mais gasolina nesse posto. É o nosso Brasil, né? Do PT, desse jeito. Bem pessoal, eu estou aqui parado em uma fila de carros na minha cidade e para você ver como esse governo está fazendo mal para esse país, né? Todo mundo insatisfeito, caminhoneiros, usuários, pagadores de impostos não aguentam mais tanto imposto. E é isso que a gente tem que aguentar, né? De um governo corrupto. Então vamos ver o que acontece aí. Mas eu estou muito triste, muito insatisfeito e muito revoltado com esse governo que só faz mal para a nossa nação, que só complica a vida de todos. Então fora o governo corrupto. Então vamos ver aí o panorama que vai se desenhar. Espero que panoramas melhores, mas na verdade eu estou bem com a ideia bem pessimista sobre esses eventos aí. Vamos ver o que acontece. O que você acha aí? Deixe seu comentário. Vamos orar pelo nosso Brasil, né? Só assim para a gente ter uma esperança de dias melhores. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!